Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo com textos extraídos das palestras de Oswald Chambers Chambers, ok? Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. O presente texto tem um título, Alguma vez a tristeza o deixou sem palavras, mas ouvindo ele estas palavras ficou muito triste porque era muito rico. Lucas 18, 23, O Jovem Rico O jovem rico retirou-se mudo de tristeza, nada mais tinha a dizer, não tinha dúvida nenhuma quanto ao que Jesus lhe dissera, nem discutiu o sentido das palavras dele, e isso produziu nele uma tristeza inexprimível. Você já viu, você já se viu nessa situação? Deus já lhe falou sobre algo que você considera uma riqueza sua, temperamento, gestos pessoais, relacionamento. Nesse caso você já se entristeceu muitas vezes a ponto de não saber o que dizer. O Senhor não irá atrás de você, não lhe fará súplicas, mas todas as vezes que o fizer, deparar com aquilo, simplesmente repetirá. Se você falou sério, estas são suas, estas são as condições. Vem de tudo o que tens, despoje-se moralmente diante de Deus, de tudo o que talvez seja uma riqueza, até reduzir-se a um simples ser humano e então ofereça isso a Deus. É aí que se trava a batalha, quando colocamos nossa vontade antes da de Deus. Você está mais voltado para a sua ideia daquilo que Jesus deseja, do que para Ele mesmo? Se assim for, provavelmente ouvirá uma de suas frases duras que o entristecerá. O que Jesus diz é duro e só se torna fácil quando o ouvimos com uma disposição igual a dEle. Tenha cuidado para não deixar que nada abrande a palavra dura de Jesus Cristo. Posso ser tão orgulhoso de minha pobreza, tão consciente de que não sou ninguém, que nunca poderei ser também discípulo de Jesus. Ou posso ser tão consciente de que sou alguém que nunca serei discípulo, estarei disposto a me esvaziar do senso de que sou pobre? É aí que entra o desânimo. O desânimo é o amor próprio desencantado. E esse amor próprio pode ser amor à minha devoção a Jesus. Muito obrigado. Final de texto. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.